Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Galera, tu me leva Oi, Rafinha! Feliz aniversário, muita saúde, muito amor, muito sucesso na tua vida Que todos os teus sonhos que você almeja, você consiga realizar eles E quero deixar um grande beijo pra você, dizer que estou morrendo de saudade E aproveita esse dia que é o teu aniversário Um beijo! Feliz aniversário, amiga! Desejo tudo de bom hoje sempre Desculpa estar tão longe nessa data tão especial pra ti Mas eu espero que em breve a gente possa se ver E te dar aquele abraço de sempre E eu estou morrendo de saudade Aproveita o teu dia hoje com todo mundo que tu ama muito E eu sempre vou estar aqui por você Desejo tudo, tudo, tudo de bom Muito amor, muita felicidade, tudo Um beijão, te amo Feliz aniversário Amiga, parabéns! Te desejo muitas, muitas, muitas felicidades Que tu continue sendo essa menina, mulher Sorridente, disposta a ajudar E pode contar comigo Para o que for preciso Eu vou estar aqui Parabéns, Rafa! Te amo muito, amiga! Feliz aniversário, tudo de bom Conte sempre comigo Um abraço pra você! Oi, negrinha! Feliz aniversário! Eu te desejo tudo de mais lindo e mais maravilhoso nessa vida Que o teu dia hoje seja lindo Seja cheio de alegria, de amor Rudeado por todas as pessoas que te amam Eu queria dizer que eu não vou estar aí, infelizmente Mas eu quero que tu sinta o meu beijo Meu abraço e o meu amor Eu te amo muito Eu morro de saudade Tá? Um beijo no teu coração Beijo todo mundo que está aí Cris, hein? Quem diria! Beijo, te amo! Oi, amiga! Esse Cristiano mete nós em cada uma, né? Nós vamos te desejar feliz aniversário! Tudo de bom E que eu te amo muito E depois eu vou passar aí e te dar um abraço, tá? Beijo! Daí foi ela, né? Seguinte Então, parabéns, né? Isso aí, é nóis! Valeu! Ah, pegadinha no ar Os parabéns pelos 22 anos de vida E... Todo sucesso que é agora E que não pretende parar por aí Continua a mocinha guerreira Louca por doce e por cachorro E... Pode parar De complicar com o jogo de bola E os churrasquinhos que passam da hora um pouquinho Então é isso aí Que... Teu presente... Opa! Se não... Esse aqui Aê! Forte abraço, um beijo Muitas felicidades! Tchau! Tchau!